Boa tarde pessoal do meu canal Achei aqui uma plantinha minúscula também Olha isso aqui Tá vendo? Diferente da outra ali, é roxa também É diferente Aqueles matinhos rasteiros de praça Olha que flor maravilhosa Olha que flor maravilhosa E não pode arreglar no caso Olha isso Aumentando né? Olha como é que fica Olha isso E assim terminamos esse bicho Mas eu acho que não é assim Tchau